Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou trazer os melhores perfumes da Natura hoje, na minha opinião, gente, estão sendo baseada no meu gosto, os perfumes que hoje eu considero que são os melhores da Natura, tá? Podem vir outros lançamentos, tá? Claro, a Natura tá sempre lançando perfume, mas assim, gente, perfume é algo muito pessoal, né? Às vezes um perfume que eu gosto, hoje que lançou eu gosto, eu começo a usar e depois eu vejo que não é aquela coisa toda, né? Mas tem aqueles perfumes que a gente usa sempre, que a gente gosta e tá sempre comprando, né? Que cai no nosso gosto pessoal e assim, hoje pra mim os melhores perfumes da Natura são esses aqui que eu vou mostrar pro meu gosto pessoal, tá? Tem vários outros que eu gosto, mas assim, não é aquela coisa que, né, que tá sempre na coleção e que, sabe, a maioria aqui, gente, é de uma mesma linha. Aliás, só tem duas linhas aqui, tá? São as linhas que eu mais gosto da Natura, tá? Essas duas linhas da Natura, eu sou apaixonada, são as linhas que eu mais gosto. Então vou começar aqui por esse aqui, ó, hoje esse é um dos melhores perfumes da Natura. Ele veio, foi lançado ano passado e eu espero que a Natura traga de volta, né? A Natura sempre traz os perfumes de volta, gente, eu espero que com esse não seja diferente, né? Porque o Ilia Laços não voltou nunca mais na vida, mas o Ilia Plena espero que volte, porque ele foi sucesso, eu amei, né? Não tô até, não tô nem usando muito, né? Porque pra não acabar, usei muito, dei uma paradinha pra ver se ele volta, né? Mas ainda uso, não tô guardando não. Perfume maravilhoso, gente, perfume elegante, um cheiro de rosa, assim, bem agradável. Perfume marcante, elegante. Um perfumão, né, gente? Outro também que, assim, eu acho esse perfume maravilhoso. É um dos melhores hoje, né, pra mim, da Natura, né, você pode gostar de um ou vários outros aí. É esse aqui, ó, o Ilia Completa, gente. Foi lançado, tá, né, saiu do forno, né, tem pouco tempo, né? Eu já tinha mostrado pra vocês. Ele lembra o Idoli, eu falei isso pra vocês também. E é um perfume, gente, maravilhoso esse perfume. Este aqui é perfeito. Eu não costumo fazer backup, mas esse perfume eu vou comprar outro, né? Eu vou comprar um backup. Eu vou fazer pedido já, já tá disponível a campanha aqui. Vou fazer pedido, vou fazer backup, porque é maravilhoso esse perfume. É um perfumão, aquele perfume que eu espero que ele venha sempre, que a Natura não faça essas dessas, né, de não trazer mais. Porque esse perfume é realmente um perfumão, perfumão mesmo. Muito elegante, perfumão, fino, muito fino esse perfume. É maravilhoso. Eu no começo tava usando direto, depois deu uma parada, né, gente? Quem tiver interesse em adquirir, né, ele tá disponível no site Natura, você pode baixar o aplicativo e ter, ele tá em promoção, você vai ter desconto também usando o meu cupom, que eu sempre deixo aqui abaixo dos vídeos. Então, você pode adquirir essa, né, essa delícia. Se tiver uma consultora próxima de você também, você pode ver com sua consultora, conhecer também o perfume. Enfim, tá? Ah, mas é um perfumão maravilhoso. Esse daqui eu também, né, sempre falo, né, gente, dele. Que é o Elia Secreto. Que é um perfume, gente, delicioso. Um perfumão, aquele perfume mais noturno. Ele já é bem falado, gente. Não tem nem o que falar muito desse perfume aqui. Porque ele é um perfume bem falado. Trago sempre aqui. Já usei bastante. Já durou... Esse perfume já tem uns três invernos. Eu não consigo acabar com ele. Porque é um perfume invernal. Não é um perfume que dê pra usar no calor, por exemplo. Então, é um perfume, assim, que é pra quem gosta de uma bomba, gente. Então, se você não gosta de bomba, corra, dure, Elia Secreto. Mas quem gosta, ama. Quem conhece, ele ama. O outro também, gente, vocês sabem que eu amo esse perfume. É o Una Blush. Esse é o meu queridinho. Que já está nos últimos suspiros. Não sei se dá pra vocês verem, olha. Mas se eu sacudir aqui pra vocês terem uma ideia. Ele tá aqui, gente. Olha, aqui é o fundo, né? Esse aqui não é perfume, não. Aqui é o fundo. Ele tem um dedinho aqui, ó. Olha. Tem pouquinho. Mas ele tá voltando. Ele é o Una Blush. Tá voltando, gente. Eu não lembro que campanha é. Mas quem gosta, que tá com saudade, se prepara. Porque ele tá voltando aí. Eu aviso a vocês quando ele voltar. E esse aqui, gente, que é um perfume extraordinário também. Que é o Unascensis. Unascensis é aquele perfume espetaculoso. Aquele perfume que... Eu vou trazer a... Vou até anotar, gente. É um perfume espetaculoso, né? Esse aqui é um perfume espetaculoso. Aquele perfume que chega chegando. Perfume que grita, cheguei. E é invernal. Não dá pra você usar no calor. Nada disso, gente. É um perfume muito invernal. Agora, aquele perfume assim que... Te acompanha. Ele fica grudado em você, né? Ele fica grudado em você. É um perfume maravilhoso. Ele é doce. Ele tem tuberosa, né? Eu gosto muito da tuberosa. Só que a tuberosa aqui não é só tuberosa, né? Não fica aquela coisa muito floral. Aquele floralzão. Que geralmente, perfume com tuberosa, né? Quando a tuberosa é mais proeminente, né? Aparece mais. Fica aquele floralzão que muita gente chama de perfume de velório. Mas, assim, ele... O doce dele, né? É... Você sente a tuberosa. Mas você sente também o doce. O que sobressai nesse perfume é o doce. Então, o Nascense. Se você gosta de um perfume marcante. Um perfume doce. Um perfume baladeiro. Noturno. Invernal. É o Nascense, gente. É um perfume maravilhoso. Se você conhecer esse perfume, você não vai se arrepender. É um perfumão, tá? Então, esses são os meus perfumes da Natura, né? São os melhores da Natura, na minha opinião, nesse momento. Claro que tem vários outros, gente. Mas esses aqui são os que eu mais gosto. Tá? Coloca aí os seus preferidos. Os melhores perfumes da Natura, na sua opinião. São os melhores. Que eu quero saber, tá bom? Beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau.